Olá pessoal, esse é mais um programa Direito em Cena e hoje eu recebo um convidado aqui que é especialista em Direito Administrativo. É um tema super rico que nós vamos discutir aqui alguns assuntos que eu tenho certeza que é interesse seu, claro, com certeza. Eu recebo hoje aqui no nosso programa Direito em Cena, doutor Gustavo Estrela, militante na advocacia já há três anos. Sempre atuou nessa área e se dedica muito a órgãos públicos, a exemplo do Tribunal de Contas do Estado. Doutor Gustavo, muito obrigado pelo convite, é uma honra tê-lo aqui em nosso programa. Esse é o programa Direito em Cena e quando nós pensamos em trazer um especialista da área que fosse uma área pública, pensamos logo em seu nome. Seu nome foi discutido e hoje aqui estamos para essa conversa. Doutor Gustavo, então seja bem-vindo. Doutor Jonas, muito obrigado pelo convite. Uma saudação aos telespectadores, todos que estão nos assistindo aqui. E eu queria primeiramente lhe parabenizar pela iniciativa do programa. O doutor Jânio já é um radialista reconhecido e agora está no meio televisivo. Verdade. Com certeza a sua linha de sucesso só tende a crescer. Muito obrigado. E posso fazer só... Fica à vontade. Falar só algumas palavras antes de nós começarmos, porque realmente eu estou muito lisonjeado de estar aqui. três anos de advocacia, né? Dizia um colega nosso, doutor Alexandre Nunes, que nós só somos veteranos na advocacia a partir de cinco anos, né? Verdade. E eu estou só com três anos e o doutor é mais velho... Também. Não, eu tenho três anos de advocacia também. Três anos, tem três anos. Deve ser mais velho em alguns meses, não é isso? É, exato. Creio que sim. E também já tem uma linha de sucesso, mas já a gente chega veterano na boca do doutor Alexandre. Se Deus quiser, é a nossa missão aqui na Terra. Doutor Gustavo, direito administrativo é um tema muito peculiar, muito especial. No tocante, é de dizer o seguinte, quando nós pagamos a disciplina na universidade, é uma coisa. Na vida prática, é totalmente diferente. Qual a sua experiência entre a faculdade e decidir advogar especialmente na área do direito administrativo? Jonas, doutor Jonas, o seguinte, na faculdade, nós, eu diria assim, que a nossa faculdade de direito são civilistas, né? Porque a gente, o doutor sabe, do segundo, ou nas faculdades de segundo, terceiro, dependendo da grade, até o nono ou décimo período, nós pagamos direito civil, né? Então, realmente... A disciplina é bem extensa, né? Todo pagando direito civil. Impossível não sair, pelo menos, com uma boa noção do direito civil. Então, e quando vai pagar direito administrativo, lá no quinto, sexto, sétimo, até o oitavo período, realmente são só duas cadeirinhas pequenas, que não dá pra ver, acredito eu, chutando 30% do que... Que é uma imensidão o direito administrativo. Uma imensidão, não dá pra ver nem 30% do que realmente dá pra ver. E mesmo se fosse abranger mais, aumentar mais, o direito administrativo, como eu acredito que tudo nessa vida também influencia, mas assim, ele é muito prático, ele é muito dinâmico, né? No dia a dia, você com a prática, você com a experiência, você tocando, com as sensações de trabalhar em loco com direito administrativo, e você vai abrindo sua mente e vai aprendendo também, como é que eu posso lhe dizer, atalhos, caminhos pra se trabalhar de uma maneira melhor, né? Que é um direito também burocrático. Certo. Eu diria assim, né? Direito administrativo geralmente remete-se a órgãos públicos, que por isso, por remeter a órgãos públicos, ele tem uma visão que é um direito limitado, que só quem vai precisar do direito administrativo são os órgãos públicos. Não é bem assim. Indiretamente, eu acredito que a população, todos nós, utilizamos, não vou dizer todos os dias, no dia a dia, mas utilizamos de alguma forma o direito administrativo, né? Hoje, quem não depende, principalmente nos interiores, quem não depende da prefeitura, quem hoje não presta um concurso público, não é verdade? Quem é uma empresa que trabalha com a prefeitura, ele bebe do direito administrativo. E a questão do concurso público é uma crescente na nossa região. Sim, sim. Mas, aqui, chegam notícias diárias de que tal prefeitura abriu concurso, tal município abriu concurso, concurso na Câmara dos Vereadores de tal município. Sim. Isso está dentro da área do direito administrativo. Dentro do direito administrativo, totalmente. Existem várias, existem barreiras, digamos assim, ou existem mecanismos para forçar a fazer um concurso, a elaborar um concurso, a lançar um edital? Olha, doutor, o seguinte, existe, só dando uma explanação geral, existe algumas maneiras de ingresso à administração pública, seja ela administração pública direta ou indireta, no caso, fazenda pública, empresas públicas e autarquias, estaduais, estatais e municipais. Certo. A contratação principal pela Constituição Federal de 88, a nossa Constituição vigente, a principal, a mais digna, deu o status mais digna, é o concurso público. Concurso público. Não é a única forma, existe também os cargos em comissão, que é por demissão ad nutum, o que é isso? É uma demissão que é um cargo de confiança, geralmente direcionados a cargos de confiança, que o gestor, de certa maneira, ele tanto indica, da maneira que ele quiser, isso não pode ser parente, pode ser irmão, pode ser filho, esses cargos comissionados, que são cargos de confiança, e como também ele demite, ele demite a hora que ele quiser, por simples ato no lateral, esses são os cargos ad nutricos, secretários, cargos de confiança, tesoureiro, alguns cargos do gabinete, certo? E existe também o contrato por licitação, que aí já é uma prestação de serviço, ou seja, esses outros dois, são cargos propriamente para contratar para empregados, para algum empregado, para o servidor público propriamente dito. E já a licitação, ele contrata um prestador de serviço, desconfigura mais o contrato de emprego para o contrato de trabalho. E a última, chamada contrato por excepcional interesse público, que, como o próprio nome já diz, é excepcional, tem que ser contratado por excepcionalidade. E tem que ser comprovado, né? Tem que ser comprovado, a urgência, para não parar, a lógica é essa, para não parar o órgão que contrata por excepcional interesse público. Hoje em dia está muito deturpado isso, mas enfim, que são 180 dias prorrogáveis por igual período. Então, vamos dizer, tem gente que já estou cometendo o erro aí de contratar, por exemplo, por excepcional interesse público, e passa 10 anos, como a gente tem notícias, passa 10 anos contratado por excepcional interesse público. Isso aí gera, inclusive, uma ação de improbidade, não pode, tem que fazer concurso. O contrato de excepcional interesse público é um contrato provisório, de excepcional, para não deixar, vamos dizer, a população sem aquele atendimento, aquele serviço, que é essencial. Por exemplo, na saúde, aposentou um bloco da saúde, até que faça o concurso, pode contratar por excepcional interesse público, mas provisoriamente. Com esse período, com esse lapso temporal. Não é a de eterno. Entendi. É uma contratação definitiva. Doutor Gustavo, agora mudando um pouco de assunto, porém dentro do nosso tema, que é direito administrativo. Sim. Como é que se tem, como é que se faz, como é que se chega até o Tribunal de Contas do Estado para fazer a sua sustentação oral? O processo nasce onde? Pronto. Ótima pergunta, doutor Jonas. Eu acredito que muita gente, inclusive gestores, que possivelmente estejam nos assistindo agora, tenham dúvidas, tenham muitas dúvidas em relação a isso. O que é, o Tribunal de Contas, começa fazendo a explanação, o que é os Tribunais de Contas? Os Tribunais de Contas, eles são órgãos vinculados ao legislativo, não é órgão judicial, é órgão julgador, porém técnico, administrativo, vinculado ao legislativo. Os Tribunais de Contas do Estado, vinculado ao legislativo estadual, certo? E o Tribunal de Contas da União, vinculado ao Congresso Nacional. Certo. Então, os Tribunais de Contas, eles são órgãos fiscalizadores do orçamento, das contas públicas, da saúde das contas públicas. O que é isso? Vamos dizer assim, todos os órgãos que trabalham com dinheiro público podem e devem e vão ser fiscalizados pelos Tribunais de Contas. As prefeituras, autarquias municipais e o Estado, no caso, vamos dizer assim, o Estado da Paraíba, as prefeituras da Paraíba, as autarquias municipais e todos os municípios do Estado da Paraíba, as câmaras de vereadores e qualquer setor que utilizar de dinheiro municipal ou estadual será fiscalizado pelo Tribunal de Contas. As empresas contratadas pelas prefeituras vão ser fiscalizadas dentro do contrato pelo Tribunal de Contas do Estado, no caso do Estado da Paraíba. Porém, é um parecer técnico. Esse parecer, ele... Uma decisão. Certo. Tem caráter de decisão. Tem caráter de decisão. Tem, administrativa. Certo. Aí, essa decisão é encaminhada para o Poder Judiciário, é isso? Não. Não necessariamente. Porque, se é um órgão que não tem... ou tem caráter de punir o Tribunal de Contas? Ele tem, excepcionalmente, mas tem o caráter punitivo. Punitivo, né? E, principalmente, depois da lei da ficha limpa, os Tribunais de Contas ganharam muita força. Pode deixar inelegível. Está dentro de órgão colegiado. A lei da ficha limpa fala em órgão colegiado. Não fala em órgão colegiado judicial. Fala em órgão colegiado. E o entendimento majoritário é que os órgãos colegiados... Inclusive, o Tribunal de Contas pode deixar inelegível. Entendi. Uma condenação. E tem a aplicação de multa. Aí, uma parte dos juristas discuta a constitucionalidade, a aplicação de multa para o Tribunal. Outros discutam a inconstitucionalidade. Mas isso aí já é um assunto mais apurado. Então, vereadores, prefeitos, deputados... Deputados, assembleia legislativa, as autarquias estaduais, as autarquias municipais, empresas que contratam com o Estado, com o município, com as autarquias. Perfeito. Dentro dos contratos. Excelente. Doutor Gustavo, muito obrigado pela sua visita aqui. Foi um prazer. Essa conversa foi riquíssima. Tenho certeza que quem está nos assistindo agora está encantado aqui. Porque, além de falar muito bem, domina muito bem o assunto. Muito obrigado. Eu te agradeço. Obrigado. Novamente a todos os telespectadores. Obrigado, doutor Jonas. E sempre que precisar, estou às ordens. Para o meu alcance, eu queria de novo. Ótimo. Esse é o programa Direito em Cena. Então, fique ligado aí. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.